Oi, Cristofane, como vai? Tudo bem? Tudo em paz, Deodato. E você? Protegido aí, com a graça de Deus? Tudo tranquilo, enclausurado. Estou gostando de uma certa clausura. Eu acho que eu tenho muito a aprender com os monges da Idade Média, viu? Com certeza. Eu tenho conversado com pesquisadores da filosofia e teologia neoplatônica da Idade Média. E tem muita coisa interessante mesmo. Mas eu quero conversar com você hoje sobre o seu doutorado. Qual foi o objeto da tua pesquisa no doutorado? O objeto da minha pesquisa foi o livro de Daniel. Eu estou chamando atualmente de O Apocalipse de Daniel, né? Ok. Eu vou chamar a vinheta. Depois da vinheta, então, vamos conversar aí com uma perspectiva mais acadêmica, sem perder o contato com a sociedade, né? Que desconhece a terminologia acadêmica, para que eles possam entender o objeto da tua pesquisa. Então, depois da vinheta, a gente volta, tá bom? Ok. Como eu falei com o Cristofane, aqui na abertura, antes da vinheta, eu vou bater um papo com o Cristofane sobre as pesquisas que ele fez, sobre o objeto da pesquisa no doutorado que o Cristofane fez. Cristofane, só lembrando aí, como é que foi a sua trajetória acadêmica? Graduação, mestrado, doutorado? Onde foi que você fez? Eu fiz graduação no seminário presbiteriano. Fiz três anos em São Paulo e depois fui para Campinas terminar meus estudos lá. Depois fui ser pastor em Santa Catarina. Dali eu fiz mestrado e doutorado na Estes, Escola Superior de Teologia e Azulterana, em São Leopoldo. Depois fui ser professor no Seminário Teológico de Londrina, da Igreja Presbiteriana Independente. Ali eu fiz uma, na Universidade Estadual, fiz uma pós-graduação em Tecnologia e Educação. Diz que eu amo essa área. E fiz um projeto de pós-doutoramento no ensino de hebraico, mas não consegui terminar. Terminei o software, até comercializo ele. Terminei a parte da pesquisa, mas acabei não concluindo o meu pós-doutoramento, que foi na Federal de Santa Catarina. O aplicativo que eu desenvolvi é um método de ensino de hebraico que começa da letra, depois a sílaba, a palavra, a expressão, a frase, o período e assim sucessivamente. O diferencial desse software é que eu gravei todos os sons, criei atividades de games, então eu uso a estratégia de gamificação. Isso não era nem moda quando eu criei esse software. Fica muito agradável. Na EAD, a gamificação, eu gosto muito. Tem jogo da memória, palavra cruzada, tem acertar a letra, jogo de atirar nas letras, tudo com som. Tem a leitura dos textos bíblicos, tem a escrita também, tem a pronúncia de cada sílaba, tem um vocabulário a cada lição, três palavras, e tem também uma introdução à gramática. Este método de ensino, eu estou preparando um curso online agora para aplicar isso. O software está pronto, o e-book está pronto, os roteiros da aula estão prontos, falta gravar, editar e colocar. Eu divido as minhas atividades pastorais e acadêmicas como professor de Antigo Testamento, eu tenho que adiar isso um pouquinho. Então, esse software, ele tem essa pegada, ele trabalha entre a alfabetização, que é a aquisição dos signos da língua, como uma introdução às gramáticas. Fala um pouco de artigo, um pouco de verbo. é aquela página da gramática entre o aprendizado das letras e o aprendizado da gramática. Ultrapassa, então, o discurso sobre a língua metalinguística, vamos dizer assim, metalinguisticamente, se faz um discurso sobre a língua, mas não se ensina a língua. Então, na verdade, é uma cartilha digital de alfabetização hebraico-bíblico. Está disponível, ainda está em promoção, e tem o link no meu site, e se alguém quiser se interessar, é cartilhadehebraico.com. Lá tem todas as informações. Ok, legal. Obrigado, Jabá. Não, tranquilo. Quando você estiver com o curso online pronto, tudo pronto, aí me avisa. De repente, a gente faz um bate-papo aqui. Esse curso, só para dizer, esse curso de hebraico, como tem o software, o e-book, os vídeos serão focados em exegese. A gente vai identificar as letras, as palavras, e vamos fazer exegese de palavras, de textos, de expressões. Então, é um curso que eu espero que seja muito útil para pastores, pregadores, e pessoas para que preparem estudo bíblico, etc. Legal, muito bom. Vamos voltar para o seu doutorado. Eu queria que você falasse um pouquinho. Você sabe, a academia, ela bate muito na tecla do rigor metodológico, e eu acho isso muito bom. Não é verdade? Eu gostaria de saber se a tua leitura, em relação ao livro de Daniel, ela é sobre a perspectiva literal ou mítica. E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o rigor metodológico também. Deixa eu só esclarecer às nossas pessoas que estão nos acompanhando, que eu fiz o mestrado também no livro de Daniel. Então, o doutorado é a continuação da pesquisa. No mestrado, eu tentei mostrar que a resistência judaica era feita em uma determinada classe social ao poder de antigo, quarta epifanes, ou epifanes, e entre esse grupo tinha mulheres, crianças e jovens. Para o doutorado, eu tive dificuldades no mestrado de juntar as informações sociológicas, literárias, da ciência e da religião. E no doutorado, eu adotei a metodologia da antropologia cultural nos moldes de um autor muito conhecido nos Estados Unidos, que mereceria ser traduzido para o português, chamado Bruce Malina. Bruce Malina fez uma abordagem antropológica e cultural de textos paulinos do cristianismo e depois dos evangelhos. E eu tomei esses instrumentos da antropologia cultural e apliquei ao livro de Daniel. E essa metodologia aplicada ao livro de Daniel, e por que antropologia? Porque eu trabalhei muito com leitura sociológica da Bíblia, leitura literária da Bíblia, mas são informações que ficam desconectadas. E a antropologia cultural, como lida com a cultura e toda a sua expressão global, você consegue fazer essas amarrações. E, metodologicamente, eu apliquei quatro que eu chamo aí de quatro chaves da antropologia cultural. a identidade, então, no sentido de... Só desligar uma coisa para não fazer barulho. É o sistema de pertença da identidade, o que dá identidade ao grupo de Daniel, o sistema de compreensão, como é a cosmovisão e a compreensão desse grupo. O terceiro aspecto é o sistema de eficácia coletiva, como que as pessoas, grupos, ideias e bens materiais são mobilizados para efetivamente você cumprir aquela cosmovisão. E, por último, o sistema de adaptação, como que você... Como que um grupo social se adapta a determinadas mudanças sociais? E o que eu defendi no meu doutorado é que os primeiros seis capítulos do livro de Daniel, que são narrativas de corte, histórias da corte, como a gente chama, você tem esse sistema muito bem equilibrado, você tem esse grupo se movimentando dentro da sociedade com certa fluidez, esse grupo não perde a sua identidade, apesar de viver na corte estrangeira, estamos falando aqui do grupo de Daniel, de jovens judaítas que foram para o exílio da Babilônia no século VI, obviamente, e que tem um sistema de pertença, a oração, o jejum, não adorar outros deuses, tem um sistema de mobilização, eles mobilizam seus conhecimentos, por exemplo, sua capacidade de ler sonhos, sua capacidade de interpretar visões, eles mobilizam esses recursos, e recursos materiais também, em favor do seu grupo. O capítulo VII acontece uma virada no livro, ele é um tempo escrito em aramaico, mas ele é, como toda a primeira parte, como o capítulo II ao VI é aramaico, capítulo I é hebraico, capítulo II ao VI é aramaico, capítulo VII é aramaico, mas ele é uma visão, já não é mais histórias da corte. E daí para frente, do VIII até o XII, a gente, sem considerar os acréscimos, Bel Dragão, a oração de Azarias, etc., sem considerar esses acréscimos, a gente tem, então, a segunda parte, um apocalipse de verdade mesmo, como gênero literário, como modo de argumentar, como visões, etc. E, neste segundo momento, em que há uma transformação social, uma crise, um impacto, o grupo vai se desintegrar, ele não consegue manter sua unidade, ele se divide, judeus favoráveis ao helenismo e os judeus que não vão abrir mão do judaísmo, os bens materiais são confiscados, o templo é atacado, as pessoas só têm agora a vida a se defender e acabam também sendo mortas, onde, no capítulo 12, começa, é uma das expressões mais lindas que eu acho do Antigo Testamento, os justos brilharão no filmamento como estrelas, e ali começa, então, a doutrina da ressurreição já está bem desenvolvida. Os primeiros seis capítulos, são as histórias da corte, foram transmitidas e reelaboradas por esse grupo que vive no século segundo, durante o helenismo, que vai nesse caminho de deterioração para os judeus, é claro, de invasão e até perderem sua independência política já no primeiro século antes de Cristo. Então, minha abordagem foi mostrar que a resistência de um grupo social pode ser integrada se a sociedade permite. Agora, quando a sociedade entra em crise, o grupo tende a entrar em crise também e, em muitos casos, se desfazer. Então, o ferramental da antropologia cultural me permitiu e permite ver esse desenvolvimento, não como uma fotografia, como a sociologia, a história, a literatura, mas como um desenvolvimento, um movimento que não parou, acabou no livro de Daniel, mas continuou para frente nos grupos judaques. Então, eu fiquei muito empolgado, muito entusiasmado com essa possibilidade de ver esse movimento dentro dos textos. Porque, por exemplo, a abordagem mítica é muito pontual. Então, quando se fala dos sonhos, da visão, da estátua, que tem cabeça de ouro, peitos de prata, quadris de bronze, perna de ferro, pés de barro, isso é uma leitura mítica. O problema é que você vê um retrato e não consegue ver o desenvolvimento dessa ideia. E não é mito aqui, eu estou me referindo não a forma literária em si, mas a substância. Então, seria uma literatura, uma narrativa mitológica. Eu, particularmente, já abandonei bastante tempo isso, como a pesquisa bíblica, em geral, já não lida muito com isso. Porque isso é uma discussão, a leitura mitológica de Gênesis, por exemplo, Missé Eliade e outros que leram Gênesis enquanto mito, ficaram no século XIX e ficaram no século XX. Porque é uma leitura bastante pontual, que não consegue lidar com o significado do texto. É o significado do mito, mas não o significado do texto. Eu faço essa diferenciação, sei que não é lugar para essa discussão e nem vou levar isso adiante, mas, de qualquer forma, essa leitura mítica de que é uma visão do outro mundo, como se costuma ler ainda hoje muitos Apocalipse, o de Daniel, o Apocalipse de João e outros Apocalipses ou passagens apocalípticas nos Evangelhos ou nas Cartas Paulinas ou Isaías, capítulo 24 a 27, que é um pequeno Apocalipse ali e outros que não estão na Bíblia. Então, essa leitura atrapalha, porque você perde essa dimensão social, antropológica, esse movimento que gera o texto, se alimenta dele, o transforma e passa adiante. Ok. Cristofane, você já falou um pouquinho, mas eu gostaria que você retomasse, falasse um pouquinho mais por que podemos chamar o livro de Daniel de Apocalipse. O livro de Daniel, ele tem duas metades muito bem definidas. Do capítulo 1º ao capítulo 6º são histórias da corte. Do capítulo 7º ao 12º são visões de cunho apocalíptico. Então, o gênero literário do livro de Daniel, a gente pode dividir em pelo menos dois grandes blocos, as histórias da corte e as visões apocalípticas. Em que sentido ele é um apocalipse? Primeiro, porque usa visão e audição, que são gêneros literários bem específicos, característicos da literatura apocalíptica. Segundo, ele tem a linguagem mística, mítica, colorida, essa linguagem extra-mundana, que a gente chama ou extra-terrena, essa é uma outra, as cores, vamos dizer assim, eu gosto muito da expressão o colorido apocalíptico que está todo ali. Os temas apocalípticos também, por exemplo, o tema do filho do homem, tema do julgamento final, tema da ressurreição e da retribuição de justos e injustos, há outro detalhe também de apocalipse que aparece nos temas são as contagens de tempo, um tempo, dois tempos, metade de um tempo, caracterizam muitos apocalípticos. Um outro detalhe importante e, para mim, o mais importante que caracteriza o apocalipse, os apocalipses, e a segunda parte do livro do Daniel também, é o fato de que haverá uma transformação apocalíptica que, erroneamente, se chama de fim de mundo. Há uma confusão muito grande entre escatologia, que é o estudo das últimas coisas, e o apocalipse. Então, o que aconteceu? O sensacionalismo, a visão mais romântica, vamos dizer assim, para não dizer ingênua, da leitura dos apocalipses, misturaram a escatologia com o apocalipsismo e virou essa salada que a gente encontra hoje em muitas interpretações, de que, quando se fala em apocalipse, está falando de fim de mundo. Na verdade, apocalipse é o fim de uma era. Nós vivemos vários apocalipses. Por exemplo, o apocalipse da Primeira Guerra Mundial. Se eu não me engano, foram 40 milhões de mortos. O mundo nunca mais foi o mesmo. A Segunda Guerra Mundial, particularmente a máquina de morte em série, o fordismo da morte, vamos dizer assim. Nós saímos dali, a teologia saiu dali sem pai, nem mãe, sem rumo. Principalmente a teologia mais positivista. E a pandemia agora me parece ser um outro apocalipse, que significa uma mudança de era. Ninguém esperava. Aconteceu repentinamente. Tanto que as pessoas olham isso como juízo de Deus, como castigo pelos pecados. Isso é linguagem apocalíptica. Isso é uma linguagem bastante influenciada pelos apocalipses. E, para mim, a pandemia é, sim, um elemento de apocalipse. porque nós já fomos transformados, infelizmente, muitos perderam a vida, e todos, o mundo vai atravessar e sair do outro lado, se sair, de uma forma diferente. O mundo como conhecemos não existe mais. Outros valores surgirão, outras perspectivas, o modo de ensinar, por exemplo, o modo de se relacionar, o modo de amar, tudo isso é um apocalipse que nós estamos vivendo. e quando nós falamos do sacrifício de muitas pessoas, aí entra outro aspecto do apocalipse que é a ressurreição, a esperança em um mundo diferente. Professor Fani, quando você fala que há uma certa ingenuidade em ler o livro de apocalipse como o final dos tempos, fala um pouco mais sobre isso, sobre a perspectiva de interpretação bíblica. Vou começar com o Daniel. O livro de Daniel é visto como o profeta. O pessoal chama do profeta Daniel, não é mesmo? Só que o livro de Daniel não figura no cânon dos profetas, apesar da Septuaginta ter colocado o livro de Daniel entre os profetas, a Bíblia hebraica, Atanah, coloca o livro de Daniel entre os escritos. Isso faz uma diferença enorme. Nem eles consideraram Daniel como um profeta, consideraram como um escrito. Então, isso é uma chave hermenêutica, é uma chave que nos obriga a ler o livro de Daniel como literatura, mas não como literatura profética. Então, Daniel não está falando da profecia no sentido de prever o futuro. O que eu chamo de ingênuo é muitas leituras que dão esse caráter profético ao livro de Daniel. E a gente tem visto pessoas receberem revelações e profecias que a gente chama de profetada de todo tipo porque se crê que está sendo revelado um futuro futuro de desgraça. Nós estamos vivendo isso. Por exemplo, em um grupo de oração que eu estava participando puseram lá uma profetisa dizendo que Deus revelou que vai ter uma grande fome. Gente, o mundo está padecendo fome e nós temos 14 milhões de brasileiros foi para 27, praticamente dobrou o número de pessoas que estão abaixo da linha de pobreza. Isso é um apocalipse. E o livro do apocalipse do antigo do novo testamento apocalipse de João também é visto dessa perspectiva profética porque usa algumas vezes a palavra céu no livro dessa profecia. Isso é um código para dizer protege essa revelação no grupo. Não é para selar e só abrir como a gente faz com pedra fundamental em terra e deixa lá. É uma mensagem para hoje, para os dias atuais. Quem está lendo o apocalipse, quem escreveu o livro do Daniel, está lidando com questões de sofrimento, morte, fome, com pestilência, com todo tipo de dores e sofrimento que precisa ser elaborada do ponto de vista teológico, do ponto de vista da crença dos grupos, seja ele qual for. Então, o que eu chamo de literatura ingênua são pessoas que, de boa fé, não têm conhecimento de chaves hermenêuticas e transmissão de texto e não têm condições de abrir o entendimento desse livro de uma forma mais acadêmica, vamos dizer assim. Mas há também, Deodato, a questão da má-fé. Tem gente que lê o apocalipse não é ingenuidade, é má-fé mesmo, ameaçando, levando, a gente tem conhecimento na história, grupos inteiros ao próprio suicídio, fazendo todo tipo de leitura escabrosa, para usar uma palavra italiana aqui, estrombólica, do estrombolado, aquela vulcão que explode e se desmancha em pedaços, fazendo com que os livros se tornem uma coisa disforme. E isso são segredos que atraem muita gente. Se você fizer um vídeo contando os segredos do livro do Daniel de Apocalipse, vai ter uma grande audiência, pode esperar. É isso que eu chamo de leitura ingênua, seja do Apocalipse, seja da Bíblia em geral. A pergunta que eu vou fazer agora, Cristofane, eu deveria ter feito no começo, mas tudo bem. E eu gostaria que você respondesse, não para a academia, mas para o grande público mesmo que nunca leu o livro de Daniel, não sabe nada do livro de Daniel. É uma pergunta simples, mas que para esse público é importante. Nós sabemos que nas igrejas protestantes históricas, igreja batista, presbiteriana, muito se estuda a Bíblia. Nas escolas bíblicas dominicais, mas tem um público de algumas outras igrejas que não estuda a Bíblia. Então, nem sabe quem foi Daniel. E aí, eu tomo esse cuidado porque, de repente, eu deixo esse pessoal com a brocha na mão, pendurado, sem nem saber do que a gente está falando. Quando a gente fala na Babilônia, você já citou Ampassã, já falou um pouquinho, a Babilônia, hoje, seu ponto de vista da ciência, das pesquisas, tem poucos vestígios da existência da Babilônia. Isso é muito interessante. Eu queria que você contextualizasse o Daniel no tempo e no espaço. Em que período? Você já antecipou, eu vi que você até ressaltou uma coisa que todo mundo sabe, o século VI, AC, mas se dirigindo para esse grande público que desconhece. Contextualiza no tempo e no espaço e fala um pouquinho da Babilônia também. Muito bem. O Daniel é chamado de um jovem entre os filhos de Judá que Dambuco do Nosor levou para o exílio. Então, aqui nós já temos uma perspectiva. Quem está escrevendo não é gente que ficou na Judéia ou em Judá. No caso, lá não era Judéia, ainda era Judá. O Reino do Sul. O que aconteceu? Houve uma deterioração do governo, da religião, do profetismo em Judá. E, a partir do ano 597, o que nós chamamos dos caldeus, que é esse império neo-babilônico. Existia um outro antes, muito antes, que era o império babilônico. E esse império que é chamado de caldeu, com Nabucodonosor, invade Judá e deporta cerca de 15 mil pessoas. Deportaram, então, levou para Babilônia, para Babel, para as regiões dos grandes rios, Tigre e Eufrates. Mataram mais ou menos. Cristofano, desculpa eu fazer só uma parência assim, é que era muito comum, situação de invasão, de guerra, eram levados como escravos, muito comum e se repetiu várias vezes ao longo da história, entre povos diferentes. Desculpa, pode fechar no parênteses, voltando. Isso ajuda muito. Então, mataram cerca de 100 mil pessoas, de uma população de 200 mil, permaneceram na terra umas 90 mil pessoas e cerca de 15 mil foram levadas. Entre esses 15 mil que foram levados para Babilônia, estavam trabalhadores especializados, trabalhadoras da corte, servidoras, mulheres, jovens, gente equipada do exército, você precisa do melhor, do vencido. E Daniel e os seus amigos, esses jovens judeus, vão para a corte de Nabucodonosor. Era parte da elite, eram homens jovens letrados, jovens com conhecimento da Torá, homens, estou falando homens aqui, estou me referindo aos jovens, pessoas, então, que alguns deles, aparentemente, eram, trabalhavam no tempo, provavelmente, levitas ou sacerdotes, enfim, era gente que nós chamamos da elite, não era qualquer pessoa. Esses jovens foram recrutados pelos Nabucodonosor e depois pelos outros reis para fazer serviços, só que a exigência deve ser entreinados na cultura caldaica, além de aprender a língua, eles tinham que aprender os costumes, tipo assim, você não come McDonald's, você come uma cultura, cultura do fast food, a cultura do processado, a cultura da comer rápida, etc. Então, esses jovens se recusam a entrar no esquema, nós podemos servir vocês, a gente pode ser aqui um bom funcionário, mas deixa a gente orar, deixa a gente cultivar nossas raízes, deixa a gente se considerar, nós não vamos adorar outros deuses, né? Então, esse primeiro capítulo, faz essa localização, é um, é a introdução ao livro, mas é uma das partes mais tardias do livro, né? Que é onde ambienta as histórias da corte. Por exemplo, no capítulo dos jovens na fornalha ardente, Daniel não está presente, né? Era uma história popular que certamente circulou, né? até ser reunida em texto e que Daniel não fazia parte. E nós temos uma sucessão de reis que não condiz com relatos históricos, há muita dificuldade em se até identificar certos reis mencionados pelo livro de Daniel, mas o que está em vista ali é a narrativa, né? Eu tenho cuidado, né? Mas uso essa expressão e escrevi que aquelas histórias são ficção no sentido de ficção literária. Não quer dizer que é mentira. Espera aí que você está queimando a minha próxima pergunta. Mas legal. Não, legal. Eu ia perguntar justamente isso, porque eu fiquei meio encucado com essa questão. Você vê, então, a construção retórica como narrativa ou vai muito além disso? Bom, todo texto é uma construção retórica, literária, e é um instrumento de hermenêutica do mundo, de leitura do mundo. Então, essa ficção não quer dizer que ela não existiu, que foi inventada. O argumento de muitos leitores da academia até, que defende a historicidade do texto bíblico, ipsis literis, peca por esse problema, porque a ficção é coisa inventada, e se é inventada não pode ser de Deus. Eles têm uma lógica de construção de raciocínio muito elementar e muito casuísta. Uma narrativa que, nas parábolas de Jesus, pode ser que algumas delas tenham acontecido, como a do bom samaritano, mas a do semeador, ninguém faz o que aquele semeador faz, com tanto descuido, com a escassez de semente, escassez de terreno, escassez de água. Aquilo é uma história que tem o propósito de ser uma ficção didática, de ensinar alguma coisa, de mostrar, né, e de ler o mundo daquela perspectiva, né. Aqui nós, no livro Daniel, nós temos a perspectiva dos judeus que foram para o exílio, lendo o seguinte, olha, a gente não vai se dobrar diante da estátua que você colocou aí, e fica sabendo o seguinte, se Deus quiser livrar a gente, livre, senão, a gente vai continuar fiel aos nossos princípios, né, e essas histórias têm uma reversão favorável, ela sempre acaba bem para o judeu, né, acaba o pessoal até se convertendo, é uma maneira de fazer propaganda, de levar a palavra de Deus, é uma maneira de mostrar para as pessoas quem, afinal de contas, está no poder, né, que o poder político não representa necessariamente um poder cósmico, como se acreditava, ainda se acredita, né, os iluminados, os filhos de Deus, os messias que aparecem, e messias aqui não é nada particular, não é só uma palavra aí. Então, de fato, essa construção desses seis primeiros capítulos obedece uma lógica de histórias da corte, mas elas são pedaços, né, que foram coletados aqui e ali. Outros capítulos, Daniel está sozinho, os seus amigos não estão junto com eles, né, e aqui talvez eu poderia mencionar que essas histórias foram tão fortes na cultura judaica que determinadas comunidades judaicas acabaram por acrescentar outros pedaços à história de Daniel, né, na versão hebraica a gente tem 12 capítulos e na versão grega a gente tem 14 capítulos, né. Seriam interpolações? É, esses são, são sim, são acréscimos nós chamamos, né. Então, por exemplo, quando os jovens estão na fornalha de fogo ardente, né, eles fazem uma oração e essa oração tem uns 60 versículos, né, as Bíblias católicas que são baseadas, as versões católicas são baseadas na septuaginta preservam essas histórias. Então, tem Bel e o Dragão e tem também a história de Susana, né, que são acréscimos que foram colocadas em algumas versões no final do livro e outras versões foram colocadas no meio do livro, né. Isso é muito bonito, sabe por quê, Demirval? Porque mostra a liberdade com que você pode tratar a palavra de Deus como intérprete, né, como uma palavra viva que se renova, né. Ultimamente eu tenho me dedicado a ouvir mais atentamente comentaristas judeus. Rapaz, eu tô encantado, assim, com a perspectiva que a gente não suspeita que o texto tem, né, tenho aprendido muito com isso aí. fala um pouquinho rapidamente sobre isso, é uma coisa que é interessante. Por exemplo, eu tava preparando um curso do livro de Jonas e comprei três comentários de três rabinos, uma mulher e dois outros rabinos, pra ter uma visão ampla, assim, e um dos rabinos, ele é muito ecumênico, a comunidade dele é muito engajada em defender direitos e se relaciona muito bem com as igrejas presbiterianas, com os pastores batistas, com os, como é que chama lá, a igreja de Cristo, eles fazem reuniões com certa frequência, eles acolhem, né, então, por exemplo, eles têm o dia do acolhimento de moradores sem rua, de moradores sem teto, né, então, um dia na sinagoga, outro dia na igreja batista, outro dia na igreja presbiteriana, outro dia eles vão revezando e todos vão lá servir a comida, né, eles fazem, é um trabalho maravilhoso, e uma das coisas que eu já sabia, né, e é confortável ouvir isso, né, é que Deus não intervém milagrosamente, mas ele, faz com que as circunstâncias sejam apropriadas para a gente fazer o milagre, então, não vai cair o pão do céu, mas ele permite que alguns tenham no cesto cinco peixinhos e dois pãezinhos e distribua, você tem dois, eu tenho dois, a gente vai distribuir, então, esse é um milagre, é uma coisa fascinante e outras coisas mais teologicamente bem mais profundas, né, narrativa de Gênesis um, Deus cria homem e mulher a sua imagem e semelhança, no capítulo, então, é um ser com duas faces, no capítulo dois, Deus vê que o homem está sozinho e muda de ideia, olha o que que ele afirma, um rabino, né, escreveu num comentário assim, Deus percebeu que o homem estava sozinho e, então, mudou de ideia do homem ficar sozinho e fez uma companheira para ele, eu acho isso sensacional, né, é uma perspectiva que a gente não tem e a gente fica tentando outras explicações e eles vão assim de uma leveza, né, de uma honestidade, de uma piedade, de uma mística muito profunda, né, você gosta bastante deles, né, sim, sim, eu tenho, é, tenho me dedicado bastante a ouvir outras vozes, né, porque a minha formação acadêmica, como eu estudei em um seminário que tinha um professor, Seminário de Campinas, que dava muitos biblistas europeus para a gente ler, depois fui para uma faculdade, né, de São Leopoldo dos Luteranos, que a teologia é toda europeia, eu, minha formação é toda de teólogos europeus, né, norte-americanos bem poucos, assim, massivamente eu leio autores europeus, sabe, você conhece o, como é que chama aquele pastor negro lá de São Paulo, que é o Ariovaldo Ramos, você sabe o que ele falaria da sua formação a partir da teologia europeia? Ele falou na minha entrevista, é uma teologia que excluiu os pais da teologia do norte da África e que fez a teologia com lentes brancas, aí ele sai pegando todos os livros que ele entende que tem na PIP e tal, mas é, conversa com outra coisa, eu vou, Cristofane, eu gostaria, a gente está caminhando para o final, eu gostaria que você fizesse um voo panorâmico no livro de Daniel para a gente poder concluir. Bom, esse voo panorâmico, eu vou seguir, então, a narrativa do próprio livro, né, O capítulo 1 é uma introdução escrita em hebraico, um hebraico diferente do hebraico dos outros capítulos, portanto, foi colocado ali como uma introdução do livro da parte aramaica, que vai do capítulo 2 ao capítulo 6. Nessas histórias da corte, nós temos quatro protagonistas principais, Daniel e os seus três amigos, que recebem outros nomes, nomes caldeus, que têm lá os seus significados. O capítulo primeiro, então, prepara essa resistência, que eu chamo de resistência integrada, que os judeus oferecem à cultura judaica, desculpa, à cultura caldaica, à cultura babilônia, que a adoração da estátua, a interpretação dos sonhos, a escritura na parede, o rei Nabucodonosor, está envolvido também em seus descendentes de vir animal e vai comer, desculpa, vai comer grama, literalmente, e no capítulo seis, Daniel é jogado à cova dos leões. Todas essas narrativas têm comum que eles, os judeus, Daniel e seus amigos e a sua comunidade, conseguem resistir de forma integrada. Eles não precisam se separar, eles não precisam ficar alheios ou voltar para Jerusalém. aliás, muitos dos judeus que foram para a Babilônia acabaram ficando lá, progredindo lá e adorando os deuses de lá. E a crítica do Deutro e Isaías, a crítica de Isaías 44 a 42, 43, 44, 45, a crítica é contra esses judeus que estavam no exílio e que acabaram debandando para lá. E Daniel, essas histórias de Daniel é um meio caminho. Nós podemos, sim, viver entre eles, servi-los, mas sem desintegrar nossa comunidade. O capítulo 7 é aquela porta de Salum, de faroeste, que vai e vem. Ela está escrita em aramaico, que liga ao capítulo 6, mas é visão que liga ao capítulo 8 e em diante. Ali nós temos uma visão do filho do homem, nós temos uma visão ex-evento, que foi escrita depois dos eventos, mas que mostra a ascensão do poder, da queda de Alexandre Grande, em 332 a.C., até a tomada do poder antigo Epífanes por volta de 169 até mais ou menos 167. Epífanes. Desculpa te interromper. Uma parte foi escrita, então, abre aspas, em pleno silêncio profético? Essa história, silêncio profético, é engraçada. Eu pus aspas por isso, senão a gente vai entrar nessa questão. Mas, então, uma parte do livro de Daniel foi escrita ali entre o século 2 e 4 antes de Cristo? Entre o século, precisamente, entre o 3 e o 2 antes de Cristo. Ok. Que é o período dessas histórias de Esther, Ruth, por que me pareça, e de hoje, que é o período da sabedoria. Esses sábios, vê que o livro de Daniel chama, identifica como os masculins, essa palavra significa masculin, de sábio, de sabedoria. Eles são sábios entre o povo. Então, na segunda parte desse voo panorâmico, capítulo 8, o bode com dois chifres, depois capítulo 9, a grande oração de arrependimento, feita também com a linguagem deuteronomística, depois capítulo 10, 11 e 12, se constitui uma única visão. Essa parte é que a resistência agora tem que ser na base da arma, da porrada mesmo, se me permite usar essa expressão. É aí, por exemplo, que os macabeus vão aparecer e vão pegar em armas. Três opções. O grupo de Daniel é uma resistência pacífica, mas não passiva. Outro grupo pega em armas, são os macabeus, e outro grupo se junta a eles. A gente não pode com eles, vamos juntar, treina os seus filhos nos costumes gregos, na língua grega, etc. Então, Jerusalém vira um verdadeiro terror. Desculpa, não Jerusalém, mas o clima em Jerusalém é de completo terror. Desestabiliza, há porco sacrificado no templo, a lei é rasgada no sentido de a lei, as leis que regem o sacrifício e a vida cotidiana, civil e pública, é deixada de lado, é violada, são chamados violadores da aliança e da lei. Então, esse segundo momento, a resistência não é mais integrada, eu chamo de desintegradora, porque vai desintegrar o grupo de Daniel, causando dor, sofrimento e morte. E eles, então, vai ser dito sela essa visão para a próxima geração. E isso é uma visão panorâmica, eu acho, do livro de Daniel. Legal. Cristofane, muito obrigado por separar um tempo, por segregar um tempo para dividir anos e anos de pesquisa no doutorado com o canal Linha de Divisa. Obrigado. Obrigado. No futuro, a gente volta a se falar, tá bom? Tá bom, disponha, é sempre uma alegria, viu, ter você como amigo e ter o seu canal aí como um grande e abençoado local que a gente pode expressar livremente as nossas ideias, sem constrangimento, sem grandes preocupações, censura e etc. Muito obrigado, viu, agradeço mesmo. Ok, um abraço, a gente volta a se falar. Obrigado. 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 Obrigado.